Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fernando e hoje nós vamos falar sobre Arduino. Você vai aprender os primeiros passos para a gente começar a programar um Arduino. Primeira coisa, você deve estar se perguntando o que é o Arduino. O Arduino é uma placa de desenvolvimento que possui um processador, onde a gente pode fazer um programa, desenvolver um programa, uma aplicação, colocar dentro dele e ele vai executar com sensores e atuadores, tudo junto, vai executar uma tarefa, um projeto, alguma coisa que a gente queira. Legal, não é? Porque com isso você pode pensar num protótipo, num produto, num objeto que você de repente esteja precisando aí na sua casa, que o seu vizinho está precisando, que o seu colega de escola precisa, você pode programar isso e fazer desenvolver um produto que faça essa tarefa. Legal, não é? Por exemplo, imagine que você tem uma... sua avó ou seu pai tem uma horta em casa e você precisa desenvolver um sistema de irrigação para essa horta. Com o Arduino, isso é muito fácil de ser desenvolvido. Legal, não é? Tem vários projetos que a gente consegue fazer. E para a gente começar a entender a programação do Arduino, a gente vai desenvolver um sistema de semáforo, o sinal do trânsito, certo? E a princípio nós vamos colocar um semáforo para carros e um para pedestre. Se o tempo permitir aqui, a gente coloca dois sinais, um para cada mão da via e mais o sinal de pedestres. Ok? Vamos nessa? E para isso, a gente vai utilizar o TinkerCard. O TinkerCard é uma plataforma de simulação. É uma plataforma onde a gente pode fazer desenho 3D e simular alguns circuitos eletrônicos e o Arduino. É uma plataforma totalmente gratuita, tá bom? Que é online. A gente não precisa instalar nada no computador e a gente pode fazer tudo isso. Vamos para a tela para a gente ver como que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Ó, basta você digitar aí então, TinkerCard, ó. O meu aqui já abriu, né? Já estava, já está aberto, mas eu vou sair aqui, sair, para a gente ver como que ele aparece, ó. TinkerCard.com, está escrito ali em cima na barra de endereços. Quando você abre, aparece essa tela aqui, ó. Então, observa que a gente tem vários desenhos, vários projetos 3D aqui. Tem até uma plantinha ali, ó, que provavelmente é para desenvolver algum sistema de irrigação para ela ali também, tá bom? Um botão aqui, ó, eletrônico, várias coisas legais aqui. E se você não é inscrito, você precisa se inscrever. Você clica aqui em inscreva-se agora, cria uma conta pessoal, como você já deve ter feito em outras plataformas, aqui não tem segredo nenhum. É só clicar aqui em criar uma conta pessoal e a partir daí, as coisas, você vai acrescentando as informações necessárias aqui e consegue concluir o seu cadastro. Eu já tenho o meu cadastro. Eu vou clicar aqui em entrar, entrar com a minha conta do Google. Está entrando aqui, ó, entrou. Do lado esquerdo aqui, a gente tem a barra de controle aqui onde a gente tem projetos 3D. Então, aqui são alguns desenhos que eu já fiz aqui, né? E tem aqui circuitos, simulação de circuitos. Se você estiver interessado em projetos 3D, assista aí os nossos vídeos anteriores. Tem várias aulas ensinando como que a gente trabalha, como que a gente cria uma imagem 3D para a gente poder imprimir lá na impressora 3D, tá bom? O vídeo da quinta-feira passada, a gente fez alguns chaveiros, essa aula aqui, ó, que eu estou mostrando aqui. A gente desenvolveu esses chaveiros e imprimiu, mostrou a impressão dela. Aliás, é na aula antes da anterior, né? Uma aula atrás aí, duas aulas para trás. Na aula anterior também a gente fez um desenho 3D, uma outra técnica de desenho 3D. Então, se você estiver interessado em desenho 3D, assista aí aos vídeos anteriores, tá bom? Nós vamos trabalhar aqui com a aba de circuitos. Aqui tem vários circuitos que eu já fiz, né? Que a gente já trabalhou aqui. E a gente vai criar um novo circuito. Cliquei aqui em criar um novo circuito. Essa é a tela de simulação, olha aqui, ó, do Tinkercad. Aqui na barra superior, né, a gente tem aqui o nome do arquivo. Nós vamos trocar esse nome aqui já já, tá bom? Aqui, vista de circuito e aqui no canto superior direito, a gente tem uma lista de componentes. Todos os componentes que a gente for usando aqui no projeto, ele vai criando uma lista. Porque depois, se você quiser montar esse circuito, né, você tem toda a lista. É só você pegar essa lista, comprar o que é necessário e você consegue montar esse circuito que foi simulado aqui. E o último ícone aqui são as informações de cadastro, né, do seu login. Logo abaixo, a gente tem mais algumas ferramentas aqui. Temos aqui a ferramenta de girar o componente, né, de apagar um componente, fazer e desfazer uma ação que você tenha realizado, acrescentar comentários ao circuito, né, às vezes você quer fazer um comentário ali em algum componente, por que que você pôs aquele valor, o que que é a função daquele componente, você pode colocar esses comentários, né, ali. Ao lado aqui, esse olhinho aqui é pra gente ativar ou esconder os comentários, né, pra gente mostrar ou esconder os comentários. Essa barrinha aqui são as cores das conexões que a gente vai fazer, dos fios. A gente vai selecionando aqui. E aqui o tipo de conexão, né, uma conexão normal, que é só um fio que encaixa lá, é, uma coisa de, uma pontinha de jacaré, um conectorzinho banana, tá, um pino banana, e aqui é automático, ele escolhe pra você. Mais à frente aqui, nós temos a aba, o botão de código, é onde a gente vai desenvolver o nosso projeto, tá bom? Por enquanto, eu não vou entrar aqui agora, mas já já a gente vai usar essa aba de código. Aqui a simulação, pra gente iniciar a simulação, exportar o circuito, né, pra algum outro programa, e compartilhar com seus colegas, com seus amigos, com alguém, compartilhar esse circuito. Nessa área em branco aqui, grandona, é onde a gente vai montar o circuito. E na barra, na direita aqui, nessa barra aqui, a gente tem a barra de componentes, olha aqui, ó. Então, tem resistor, tem LED, botão, potenciômetro, um punhado de coisa legal aqui pra gente simular. Esse aqui são os básicos, se a gente colocar aqui em todos, aparece todos os componentes, olha, é muita coisa que tem aqui. Se eu mudar aqui pra Arduino, vou ter aqui várias montagens com a placa Arduino, e assim por diante. Tá bom? Ó, todos, todas as montagens. Então, a gente tem muita coisa legal aqui. O Tinkercad, ele trabalha com a placa Arduino, tá bom? Com essa placa de desenvolvimento. Ela trabalha com essa outra plaquinha aqui, de desenvolvimento, que é a Microbit, tá bom? E não tá aqui também, o Lillopad, ela trabalha também. Não tô vendo aqui agora, mas ela tá escondida aqui em algum lugar, tá bom? Nós vamos trabalhar com Arduino, tá? Nós vamos desenvolver o nosso projeto aqui em cima do Arduino. Então, vamos pegar uma plaquinha aqui. Eu vou lá pra básico. Básico? Não. Vou aqui em todos. Vou procurar o Arduino aqui. Aqui, o Anel Pixel aqui. Essa aqui que eu falei, que é outra plaquinha de desenvolvimento, que o Tinkercad trabalha também. Vamos lá. Aqui, ó. O Arduino 1. Aqui está o Arduino, a placa de desenvolvimento Arduino. Arduino, pessoal, é uma marca, tá bom? Existem várias placas de desenvolvimento de outras marcas. Inclusive, essa plaquinha, ela é código aberto. O que significa que você pode ir na internet. Lá vai ter todos os esquemas, todo o projeto desenvolvido dessa placa. Você pode copiar ele. É livre pra você copiar, fazer as alterações que você quiser. Se você quiser desenvolver uma placa ali com o seu nome. E totalmente livre pra você fazer o que quiser com esse projeto. Tá bom? Arduino é porque foi quem... Os primeiros criadores dessas placas mais completas, tá? Desse conjunto dessas placas de desenvolvimento. Porque antigamente, era só o processador. Era essa peça preta aqui. Esse chip aqui, ó. Então, tinha os processadores e a gente tinha que montar toda essa eletrônica em torno aqui desse processador. Pra que ele funcionasse da forma correta. Então, a Arduino criou essa placa de desenvolvimento que facilitou muito o desenvolvimento de projetos. Porque agora, você vai no computador, programa tudo o que você precisa, transfere isso pra placa via USB. Ela vai transferir todo o programa pra placa. Vai ficar lá gravado nela. E a partir daí, ela já começa a funcionar. Já começa a fazer o que você programou pra ela fazer. Então, facilitou bastante o desenvolvimento de projetos. E a própria Arduino, ela possui outras placas também, tá bom? Ela tem placas maiores. O Arduino Mega, por exemplo. Que é uma placa que possui mais portas de comunicação. Ela possui o Arduino Nano, que é um Arduino menorzinho, pequenininho. Pra você fazer um projeto já mais acabado. Colocar dentro de uma caixinha pequenininha. O Uno é o primeiro. Esse Arduino aqui é o primeiro. Tem Arduino Leonardo, tem várias placas de desenvolvimento. Cada uma com suas características, com sua especialidade, tá? E além disso, existem aí, o pessoal foi desenvolvendo depois, várias shields. A gente chama de shield. É uma placa que você encaixa ali no Arduino, que você dá mais funcionalidades pra ele. Então, tem, por exemplo, shields de GPS. Então, você pode fazer um receptor GPS com o Arduino. Shields de rede, placa de rede, que você pode conectar ao Arduino na internet. Shields de LCD. Então, você pode colocar nele ali, conectar essa shield ali sobre ele. E ele vira uma tela de LCD. Você pode programar pra passar vídeo, pra atender uma chamada. Enfim, você pode fazer bastante coisa aqui com essa placa de desenvolvimento. Tá bom? E pra gente começar, então, aqui a aprender a programar o Arduino, que é muito fácil. Vocês vão ver que é muito fácil. Vamos entender aqui como funcionam essas portas aqui. Aqui embaixo, a gente tem as portas de alimentação, as portas de potência. Então, eu tenho uma porta aqui de 3,3 volts. Então, eu tenho a alimentação de 3,3 volts. Alguns módulos, alguns sensores, eles funcionam com 3,3 volts. Então, a gente alimenta esses sensores a partir dessa porta aqui. A porta de 5 volts, que a maioria dos sensores e atuadores funcionam com 5 volts. Então, a gente alimenta por aqui, por essa porta. Temos as duas portas aqui, GND. GND é o terra, o negativo. Então, a gente sempre vai ligar aqui 5 volts e no negativo. Esse VIN é pra gente alimentar o Arduino. De repente, eu não quero alimentar nem pelo USB e nem por esse plug aqui. Eu vou alimentar o Arduino diretamente na placa aqui. Então, a gente usa esse VIN. Então, essas são as portas. Esse IO, referência aqui, reset, nós não vamos entrar não, porque isso aqui é uma programação um pouco mais aprofundada do Arduino. Tá bom? Então, eu não vou falar sobre isso agora não, pra não complicar muito aqui a explicação. Esse outro conjunto de portas aqui são as portas analógicas. Todos os sensores que leem faixas de valores, por exemplo, o sensor de temperatura, que vai ler uma faixa de valor de, sei lá, 0 grau a 100 graus. Ele lê vários valores ali. Esse é um sensor analógico, tá bom? É um sensor de iluminação que vai medir a intensidade da luz. É um sensor analógico. Então, todos esses sensores analógicos, a gente liga nessas portas aqui embaixo, aqui ó, A0 até A5. São seis portas analógicas. E essas de cima aqui, que são 14 portas, que vai de 0 a 13, são as portas digitais. Aqui, todos os sensores digitais e atuadores digitais, a gente vai ligá-los aqui em cima nessas portas. O que que é um sensor digital? Imaginem um sensor de presença que vai falar se tem ou não a presença de algum objeto ou de alguma pessoa dentro da sala. Isso é um sensor digital. Um sensor de porta fechada. Um sensor que identifica se a porta está ou não fechada. Ela possui só dois estados. Está fechado e não está fechado. Um sensor de iluminação que detecta se tem luz ou não tem luz. observam que esses sensores sempre são de dois estados. Tem ou não tem. Está ligado ou não está ligado. É alto ou é baixo. São duas opções. É binário. Isso os tornam digitais. A mesma coisa, os atuadores. Então, imaginem um LED. Um LED, ele vai estar ligado ou desligado. Então, ele é um atuador digital. Um motor. A gente vai ligar ou desligar esse motor. Então, ele é um atuador digital. Se eu quiser controlar a velocidade de um motor, aí a gente vai trabalhar com ele. Já não é mais na forma digital. É uma forma analógica. Mas essas portas digitais, quando é saída, quando a gente vai ligar algum motor ou algum LED nela, a gente pode configurá-las para que elas se tornem analógicas. Não é exatamente um analógico, mas é uma simulação de uma porta analógica. Tá bom? Mas não se preocupem com isso agora, para não confundir. A parte de cima aqui são portas digitais. Tá ok? Bom, no nosso projeto aqui agora, nós vamos fazer, então, um semáforo eletrônico. E a gente vai trabalhar com LEDs. Tá bom? E os LEDs, eles são digitais. Então, eles vão estar ligados ou desligados. Então, a gente vai ligá-los todos aqui em cima. Vamos pegar alguns LEDs aqui, para a gente colocar aqui. Vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz. Deixa eu achar ele aqui. Aqui ele. LED. Observe aqui que ele está em saída. Então, tudo que é saída está aqui nesse grupo aqui. A gente tem o LED RGB, que é aquele colorido, que a gente faz várias cores nele. De repente, a gente pode fazer uma aula depois para mostrar o funcionamento dele. Ele é muito legal de trabalhar. Mas vamos trabalhar, então, com o LED normal aqui. Um semáforo. Vamos girar ele aqui. Eu posso usar esse botão da esquerda, superior aqui, para girar o elemento. Ou simplesmente apertar a letra R do teclado. Se eu apertar a letra R, ele vai girando. Eu vou colocar ele dessa forma aqui. Girar e colocar dessa forma. Girar e colocar ele aqui. Esse aqui vai ser o semáforo de carros. Tá bom? Dos veículos. A gente precisa do vermelho. Eu vou trocar esse aqui para amarelo. Como é que a gente faz isso? Eu clico nele, aparece essa janelinha aqui. Então, basta a gente clicar nessa setinha aqui ao lado de vermelho e trocar com a cor. Eu vou pôr amarelo. E esse de baixo, eu vou colocar o verde. Aqui o primeiro. Dessa forma aqui. Vamos colocar mais dois, que vai simular o semáforo de pedestres. Então, na hora que esse semáforo aqui fecha, ele abre o de pedestres. No de pedestres, vai ter um vermelho e um verde. Dessa forma aqui. Então, nós vamos precisar aqui, a princípio, de cinco LEDs. Tá bom? E aí, como é que a gente liga esse LED aqui? Eu quero mostrar para vocês um negócio aqui que acontece. Eu vou colocar ele aqui embaixo. Não, vou colocar ele de lado aqui. Dessa forma aqui. Então, vamos ligar esse LED aqui para a gente ver o que vai acontecer. Essa perninha torta aqui, está vendo que ela é torta aqui? É o positivo. Tá bom? Por padrão, o que é positivo, que é alimentação positiva, a gente usa fio vermelho. E o que é negativo, ou terra, ou GND, a gente usa preto. Então, eu vou mudar a cor aqui em cima, aqui na parte superior, eu vou mudar para vermelho e ligar esse LED aqui em 5 volts. Para a gente fazer essas ligações, é só clicar no terminal e clicar no terminal onde você quer que ligue o LED e ele vai fazer a conexão. Eu vou trocar para preto e ligar no segundo terminal aqui, GND. O que acontece? Na hora que eu ligar o Arduino aqui, ele já vai ligar esse LED. Tá bom? Então, essa parte retinha é o negativo, ele tem polaridade. Se você inverter, ele não vai funcionar. Tá bom? E essa perna tortinha aqui é o 5 volts. É a alimentação positiva. Vamos ver o que que acontece se eu ligar o Arduino aqui agora. Ó, vou ligar a simulação aqui. Iniciar a simulação. Vamos ver o que que acontece. Olha só o que que aconteceu com o LED. Estão vendo isso aqui? Isso aqui significa que o LED, ele se queimou. Estragou. Por que que isso acontece? Porque o LED, ele foi projetado para trabalhar com uma tensão em torno ali de 2 volts, mais ou menos. Tá bom? E eu estou alimentando ele com 5. É muito acima do que ele suporta. Vamos ver o que acontece se eu ligar ele no 3,3 volts. Tá bom? Que é um pouco menor. Vamos ver, ó. Eu vou desconectar ele daqui e ligar ele aqui no 3,3. Vamos ver o que que acontece aqui agora. Ó, vamos iniciar a simulação. Então, ele queimou também. Então, significa que 3,3 ainda está acima do permitido para ele. Se a gente lê aqui, ó, nesse comentário preto aqui que apareceu aqui embaixo, ele está explicando o que está acontecendo. Olha aqui, ó. A corrente no LED atual é de 206 mA, enquanto o máximo absoluto é de 20 mA. Então, significa que está muito alto. Vamos ver de quanto era com 5 volts. Está muito acima do que ele suporta. Está 10 vezes mais do que ele suporta. Olha aqui, ó. Agora, a corrente está em 483 mA e ele só suporta 20 mA. Então, observa que está bem maior do que ele suporta. Como que a gente resolve isso? Como que eu ligo um LED, então, aqui em 5 volts, ou em 3,3 volts? A gente precisa colocar um resistor. O resistor é um dispositivo que vai diminuir um pouco essa tensão e essa corrente. Ó, vou pôr ele aqui, então, o resistor. Esse componente aqui é um resistor. Ele tem aqui uma sequência de cores que determinam o valor desse resistor. Para trabalhar com 5 volts, a gente pode usar um resistor de 220 ohms, mais ou menos. Tá bom? Então, para a gente trocar o valor, a gente clica nesse resistor, aparece a janelinha dele lá em cima. Eu vou colocar aqui 220 e vou trocar aqui onde está K ferradura. Essa ferradura é ohms, é a unidade de medida da resistência. Então, onde está K ohms, eu vou clicar na setinha e passar só para ohms, que é a ferradurazinha. Observa que a cor do resistor já mudou e vamos conectar. Vou passar para vermelho. Vamos conectar ali. Vamos simular agora para ver o que acontece. Olha, agora ele não queimou. Então, observem que agora ele está funcionando. Belezinha aqui. Então, para a gente ligar os nossos resistores lá do semáforo, a gente vai precisar de colocar esses resistores para conseguir diminuir um pouco a corrente que passa pelo LED para não queimar ele. Tá bom? Se você estivesse fazendo isso aqui numa placa real, com LED real, físico, você ligou o fiozinho lá e ligou o LED, esse LED, ele ia queimar na hora. Então, por isso que a simulação aqui é muito bom, né? Porque a gente consegue ver antes se as coisas vão funcionar ou não. Então, vamos pegar o resistor. Olha aqui, aqui eu tenho uma porta GND e eu vou ligar o resistor no GND. Eu posso ligar ele no positivo, no fio vermelho, ou no fio preto. Tanto faz, tá? Se ele está antes ou depois do LED aqui, não faz diferença. Então, para ficar mais fácil aqui, vamos ligar ele aqui. Eu vou ligar dois, porque eu vou ligar para esse aqui também. Aliás, esse aqui eu vou ligar lá embaixo. Ó. Vamos colocar os dois de 220 ohms. 220, muda aqui para ohms. E agora vamos fazer as ligações. Vamos ligar primeiro o negativo. Então, a gente precisa ligar todos os terminais, esses terminais retinhos do LED. A gente liga junto para facilitar aqui as conexões. Vamos ligar ele junto aqui. Desta forma. E aqui vamos ligar lá no resistor. Desta forma. E aqui eu ligo no GND. Pronto. Então, ficou dessa forma. Esse terminal retinho está ligado nesse terminal reto, que está ligado nesse terminal reto, que está ligado lá no resistor, que está ligado no GND. Tá bom? Já vamos ligar também, então, o negativo desses dois aqui também. Esse aqui, terminal retinho, terminal retinho. Esse aqui no resistor. E para não ficar cruzando o fio aqui, vamos ligar esse aqui nesse GND aqui de baixo. Tanto faz, tá pessoal? Se quiser ligar lá em cima ou aqui embaixo, tanto faz. Aqui é só para não ficar muito bagunçado. Desse jeito. Vou pôr isso aqui mais para baixo aqui. Assim. Pronto. Os outros terminais agora, como a gente vai controlar cada LED de forma individual, a gente vai pegar esses terminais agora e ligar nas portas digitais do Arduino. Tá bom? Você pode escolher qual porta você vai ligar de zero até 13. Porque depois, na hora que a gente estiver programando, a gente vai determinar, vai falar, lá dentro do programa, a gente vai falar em qual porta a gente ligou esse LED. Então vamos lá. Vamos começar a ligar aqui. Eu vou mudando as cores aqui para não ficar muito confuso. só eu vou começar no amarelo. Não, mas o amarelo eu vou pôr aqui. Vou pôr... É. Aqui. Eu vou ligar lá na porta 12. Ah, por que você escolheu a porta 12? Porque eu quis. Tanto faz. Você escolhe a porta que você quer ligar aí. Esse aqui eu vou ligar na porta 11. Mudar de cor. Esse aqui eu vou ligar na porta 10. Dessa forma. Vamos ligar também os outros agora. O roxo. Não vou para o azul não. Vou ligar na porta 9. Dessa forma. E vou ligar na porta 8. desse jeito aqui. Então, observa como ficou a nossa ligação. Aqui, a gente tem as três, os três LEDs, né? Porta 12, 11, 10. 10 é o LED verde, 11 é o LED amarelo e 12 é o LED vermelho do semáforo de veículos. E 8 é o LED verde, 9 é o LED vermelho do semáforo de pedestres. E os outros terminais, aqui o terminal retinho, é o negativo que está ligado ao GND. Um está ligado no GND de cima e o outro está ligado no GND dos terminais lá de baixo. Então, a gente tem aqui essa ligação aqui. Certo? Em termos de ligação, de conexão aqui, de eletrônica, é isso. É basicamente isso. Tá bom? Agora nós vamos para a programação. Nós vamos programar a ligação desses LEDs. Tá bom? Vamos lá. Para a gente programar agora, a gente vem aqui no código. Então, a gente clica aqui no código e aí a gente tem... Opa! A gente tem duas formas de programar. Existe essa forma aqui que é a forma de programação em blocos. Para quem está aprendendo, é a melhor forma da gente programar, porque ela é simples, ela é intuitiva, é como se fosse um quebra-cabeça. Você vai pegando os blocos e vai montando. Tá bom? Para quem já viu o Scratch, aquela plataforma de desenvolvimento de jogos, que tem vídeo aí explicando sobre elas, tá bom? Sobre essa plataforma. se você estiver interessado em aprender sobre desenvolver... Aprender programação enquanto desenvolve jogos, você pode assistir os vídeos anteriores aí. Tem vídeo aí falando sobre o Scratch, onde a gente desenvolve um jogo no Scratch. Tá bom? Então, essa é a forma de programação lá do Scratch e que o Arduino, o Tinkercad, trouxe aqui também para a gente. mas a gente pode programar também em linha de comando, que é a programação nativa do Arduino, tá? Ela é uma programação baseada em C, na linguagem C, ó. E aqui, essa é a forma de programar. Então, aquele programinha que estava lá, aqueles bloquinhos que estavam lá escritos, se a gente for programar ele em linha de comando, a gente vai programar ele desse jeito aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para ficar melhor. Então, a gente vai, a gente programa desse jeito aqui. Dessa forma, é um pouco mais complexo porque você precisa saber, entender quais são esses comandos. O que é o comando, por exemplo, para a gente mandar ligar um LED? É esse digital write, tá? Onde a gente põe aqui a porta em que está ligada o LED e se ela é alta ou baixa, se está ligada ou desligada, tá bom? Aqui a gente tem que definir se o pino o modo do pino, se ele é de saída ou de entrada. Então, a gente precisa saber alguns comandos aqui, tá bom? A gente pode, mais para frente, eu posso, em umas próximas aulas aí, a gente desenvolver algum programa aqui em linha de comando, tá bom? Só para vocês já começarem a aprender também. Mas, como aqui a gente vai começar a aprender a programar, vamos voltar para bloco. Ah, e cuidado, pessoal. se você desenvolveu o seu programa em blocos e passa ele para texto, beleza, ele funciona, ele vai fazer essa conversão. Agora, você não consegue converter de texto para bloco, tá bom? Então, uma vez que você converteu para texto, você não consegue mais voltar ele para bloco. Então, cuidado na hora de fazer essa mudança aí. eu perco tudo que a gente fez, ele reiniciou aqui o programa. O que a gente pode fazer é colocar nesse modo aqui, blocos mais texto, que enquanto você vai programando, se eu pegar aqui outro bloco qualquer aqui, colocar aqui, ele já altera automaticamente lá na linha de texto lá. Ele coloca esse bloco lá, todos os textos necessários para fazer com que esse bloco, esse comando funcione, tá bom? Se eu tirar ele aqui, ele apaga de novo. Então, se você quiser aprender o que cada coisa faz, na hora que eu ponho um bloco, o que você tem que escrever lá na linha de comando, a gente trabalhar dessa forma aqui é muito bom, tá bom? Vamos deixar dessa forma aqui, então? Só para a gente ver, então. Conforme a gente vai montando, o que vai aparecendo lá na linha de comando. Primeira coisa, eu vou jogar isso aqui fora, porque isso aqui é um programa padrão, toda vez que a gente liga o TinkerCAD, que a gente abre o código aqui, vai aparecer esse programinha aqui, que ele faz com que o LED da placa ligue e desligue. Vamos fazer ele aqui, vamos executar ele. Ele vai ligar e desligar o LED incorporado da placa. Qual que é esse LED? Vou iniciar a simulação aqui. é esse LED aqui, tá vendo que ele está piscando? É aquele programinha que vem padrão, tá? É ele que está fazendo isso aqui, tá bom? piscando esse LED. Vamos parar a simulação, não é isso que a gente quer. Então, vamos voltar para o código. Vamos deixar ele aqui no canto para a gente ver aqui. e vamos jogar isso aqui fora. Na hora que eu jogo fora, eu posso jogar aqui nesse lixinho que está aqui embaixo ou voltar ele aqui para essa barra de blocos aqui. Vou jogar aqui no lixinho. Observe que na hora que a gente faz isso, ele apaga tudo lá na linha de texto, tá bom? Na programação por texto. Ele já apagou lá, já não tem mais. Então, vamos começar a programar. Para a gente acender o LED, eu preciso usar esse bloco aqui, definir o pino zero como alto. Desse jeito aqui. na hora que eu coloco aqui, digital right, zero high, tá bom? Só que não é o pino zero, né? Vamos ligar primeiro o LED vermelho só para a gente ver o que acontece. O LED vermelho aqui dos automóveis, ele está ligado aqui lá no pino 12. Então, a gente precisa trocar aqui para pino 12. Dessa forma, definir pino 12 como alto. Alto significa ligado, tá bom? e baixo desligado. Só com esse bloco aqui, a gente já vai ligar o LED vermelho lá. Vamos ver, iniciar simulação. Ó, observem, ligou o LED aqui, tá bom? Se eu quiser fazer ele piscar, igual eu estava piscando aquele outro LED lá, eu vou definir o pino 12 como alto. Aqui em controle, eu tenho aqui, aguardar, então eu venho aqui, espero um segundo, ele vai ficar um segundo ligado, aí eu vou definir o pino 12 como baixo para desligar ele e vou esperar mais um segundo. Vamos ver o que esse programa vai fazer, então, ó, inicio, ó, ligou, desligou, ligou, desligou. Então, ele vai ficar piscando o LED, tá? Esse é aquele programinha default que veio aqui, que na hora que a gente abriu, apareceu aqui o programinha padrão, só que é na porta 13, tá bom? Aquele LED, ele está ligado na porta 13, aquele LED da placa, o LED interno. Vamos parar a simulação. Então, é assim que a gente vai trabalhar para fazer o semáforo. Vamos pensar primeiro no semáforo, então, de trânsito aqui dos veículos. Vamos ligar o LED verde. Então, não é 12, é o pino verde que está no pino 10. Ó, então, eu vou pegar e definir o pino 10 como alto. Vou aguardar aqui um tempo. Para agilizar, eu vou colocar 3 segundos. Vamos considerar que é como se fosse 30 segundos ligado, tá bom? Aqui lá no sinal de trânsito. Eu vou pôr 3 segundos aqui para andar mais rápido. Então, ó, eu vou definir o pino 10 como alto, significa ligar o LED verde. vai aguardar 3 segundos e vai desligar o LED verde. Então, o LED verde aqui definir o pino 10 como baixo. No momento em que ele desliga o verde, tem que ligar o amarelo, concordam? Então, vamos lá. Definir o pino, ó, o amarelo está ligado lá no pino 11. Então, definir o pino 11 como alto. Então, aqui o que aconteceu? aconteceu, ó, ele ligou o pino, o LED verde, esperou 3 segundos, desligou o verde, ligou o amarelo. Vamos esperar um segundo para a gente desligar o amarelo. pino 11, baixo, ó, para desligar o amarelo e ligar agora o vermelho, que é o 12, já está no 12, e aqui tem que ser alto. Aí, a gente espera 3 segundos com ele ligado e desliga ele. Definir o pino 12 como baixo. aqui no Arduino, se vocês observarem aqui no texto, eu tenho um bloco aqui, um conjunto de setup, o que é esse conjunto de setup? É onde a gente vai definir, vai falar para o Arduino algumas configurações iniciais. Isso aqui acontece uma vez só. Na hora que você liga o Arduino, ele vai ler essa informação aqui, tá bom? Executar e depois não volta aqui mais, tá bom? é uma vez só que ele lê. Depois, ele entra nesse conjunto aqui, nesse loop. Esse loop, ele vai ficar repetindo isso aqui infinitas vezes, o que significa que na hora que a gente liga o LED verde aqui, espera 3 segundos, desliga, liga o amarelo, na hora que chega aqui no final, ele vai pegar e voltar lá para cima. Então, no momento em que ele desliga o pino 12, ele liga o pino 10 novamente, na hora. ele repete o programa, então ele vai ficar repetindo isso aqui infinitas vezes, tá? É esse loop aqui, tudo que tiver dentro do loop vai ficar repetindo, tá bom? O comando em texto, para a gente ligar um LED é digital write, está escrito aqui digital write, o pino, entre parênteses aqui, o pino que está ligado o LED, que é o pino 10, e high para alto e low para baixo para desligar, tá bom? Então, se você estiver escrevendo em texto aí, você tem que digitar isso tudo aqui. O tempo, esse aguardar 3 segundos aqui é um delay, ó, 3 mil milissegundos, aqui no Arduino ele conta em milissegundos, tá bom? Então, 3 mil milissegundos equivale a 3 segundos, é só dividir por mil, né? A gente sabe quanto é em segundos, tá bom? Então aqui, ó, com essa programação a gente já deve ter o nosso semáforo, pelo menos o semáforo de veículos funcionando. Vamos ver? Vamos simular? Iniciar a circulação, ó, acendeu o verde, desligou o amarelo, vermelho, aqui, pode passar, pode ter que parar o carro. Ó, voltou para o verde, amarelo, vermelho. Vamos aumentar esse tempo? Eu acho 3 segundos, tá pouco, vamos por 5 segundos, 2 segundos de amarelo e 5 segundos de vermelho. Iniciar, acendeu, verde, amarelo, vermelho. 5 segundos, volta para o verde, vamos ver. Ok, funcionando 100%, legal. Agora, vamos fazer, então, o de pedestres, né? Enquanto o sinal de veículos estiver no verde e no amarelo, o sinal de pedestres tem que estar no vermelho, não é isso mesmo? Então, vamos lá. Onde é que ele liga o sinal verde? Lá no comecinho, não é? Então, na hora que liga o sinal verde de veículos, a gente tem que ligar o sinal vermelho de pedestre. O sinal vermelho de pedestre está ligado na porta 9. Então, vamos colocar junto aqui, para eu acrescentar aqui no meio, é só eu encaixar aqui no meio, ó. Na hora que eu ponho ele aqui, ele abre ali e se encaixa ali no meio. É o pino 9, né? E eu vou colocar ele em alto. Certo? Então, na hora que eu ligo o LED verde, eu ligo o vermelho de pedestre. Quando é que ele vai desligar? Quando o vermelho ligar, né? Quando o vermelho de trânsito ligar, eu tenho que desligar o vermelho de pedestre e ligar o verde. Fica confuso falando assim, não fica? Mas, ó, aonde que a gente liga o vermelho? É aqui no pino 12, ó. No momento em que ligar o pino 12, a gente desliga o pino, ó, com o pino 9, que é o LED vermelho, e liga, liga o pino 8, que é o LED verde. Tá ok? Aí ele vai ficar aqui, então, com o vermelho de veículos ligado, na hora que ele desliga o vermelho, ele tem que desligar o verde para reiniciar o programa. Então, aqui no finalzinho, pino 8, a gente desliga o verde, lembrando que o pino 8 é o LED verde de pedestres. Então, ficou essa sequência aqui, ó. O 10 é o verde de veículos, e o 9 é o vermelho de pedestre. Liga os dois. Espera 5 segundos. Desliga o verde de trânsito e liga o amarelo de trânsito. Espera 2 segundos. Desliga o amarelo de trânsito de veículos. Liga o vermelho de veículos. Desliga o vermelho de pedestres e liga o verde de pedestres. Aguarda 5 segundos e desliga o vermelho de trânsito e o verde de pedestres. Vamos ver se isso aqui funcionou, ó. Vamos iniciar. Eu vou até fechar o código aqui agora. Vamos pôr ele mais no meio aqui. Porque agora, se isso aqui funcionar, a nossa programação está pronta, ó. Verde ligado e o vermelho de pedestres ligado. Amarelo. ó, aqui o pedestre pode passar, o carro vai parar. Vamos ver se ele vai voltar, ó. Beleza. Funcionou 100%, ó. Com uma programação inteiramente feita por você. Uma programação em bloco e aqui o equivalente em texto, ó. Está tudo aqui no cantinho. legal, não é? Então, com isso aqui, agora, a gente pode aprender a fazer várias coisas só montando esses bloquinhos aqui. Está certo? O nosso tempo aqui já está bem adiantado. Eu acho que não vai dar para a gente colocar aqui mais semáforos. Mas, eu vou sugerir para você aí na sua casa colocar aqui, então, mais o semáforo aqui da outra rua, né? Como se fossem duas ruas, se fosse um cruzamento, a gente precisaria de dois sinais, né? Dois sinais de veículos, né? E o mais um de pedestres também. Só para você treinar, para você ver se você consegue aí, tá bom? Se você entendeu realmente como funciona a programação. Então, está aqui a programação em blocos e a programação em texto, tá bom? Bom, pessoal, nós desenvolvemos aqui, então, o semáforo. Aprendemos aqui os primeiros passos na programação. Observe que a gente já fez um programa bem legal, um programa bem estruturado, né? Com vários LEDs, né? São cinco LEDs. Então, a gente conseguiu manipular todos esses LEDs, tá? E se você consegue programar LEDs assim, dessa forma, e aqui a gente tem vários sensores, vários atuadores, eu posso pôr motor aqui. Imagine a quantidade de coisas que a gente pode fazer, desenvolver em cima dessa placa de Arduino. E lembrando que isso aqui, uma vez feito o programa, eu posso fazer o download desse programa, desse texto, daquele texto que tem lá na... Lembram lá do texto? Vamos voltar lá. Deixa eu voltar aqui. A gente pode pegar o texto aqui, ó pessoal, deixa eu diminuir o zoom aqui. Não, eu quero diminuir o zoom da coisa aqui. Não, depois eu diminuo. A gente pode pegar essa linha de texto aqui, que fica aqui no cantinho, e mandar tudo por Duino, passar isso por Duino. A gente conecta o Arduino no computador, tá bom? Nós vamos ter uma aula onde eu vou fazer isso, eu vou mostrar como é que vocês fazem isso, tá bom? A gente vai simular e depois vai transferir para o Arduino. Então você pode transferir e montar aí o seu semáforo, o seu projeto aí na sua casa. Basta comprar o Arduino, alguns LEDs e resistores que você consegue montar aí na sua casa, tá bom? pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, esse primeiro contato aqui, né? Então foi uma programação aqui bem simples, bem tranquila, a gente consegue fazer coisa e vai fazer coisa bem mais elaborada do que isso. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, tá bom? Aguardem que nós vamos ter novidades aí, para você que ficou até agora aqui no final, nós vamos ter novidades muito legais aí nas próximas semanas, tá bom? Toda quinta-feira a gente tem um vídeo novo, então se inscreva aí no canal, clique aí no sininho, marca o sininho aí para você receber sempre que a gente postar coisa nova, você vai ser avisado, né? Se inscreva no canal que você vai ver que tem muita coisa legal e aguardem, as próximas semanas a gente tem surpresa boa aí para vocês, tá bom? Eu não vou falar da spoiler agora para ficar ali no suspense, para a gente esperar aí um pouquinho, mas em breve, nas próximas semanas, eu vou ter um presente para vocês, tá bom? Uma surpresa muito legal, tá ok? Então nos acompanhem, fique com a gente e até a próxima aula, até quinta-feira que vem. Tchau, tchau! Um abraço a todos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto